Depois que me falaram do teu nome Depois que me contaram tua vida Depois é que cheguei a conclusão para o coração Não dei distância nem medida Depois que me falaram do teu nome Depois que me contaram tua vida Depois é que cheguei a conclusão para o coração Não dei distância nem medida E agora que nós sabemos que o nosso amor é incondicional Que importa para nós dois que falem bem ou falem mal Eu sei que existe alguém que quer separar a nossa união Mas eu confesso com sinceridade Que é teu, meu coração Depois que me falaram do teu nome Depois que me contaram tua vida Depois é que cheguei a conclusão para o coração Não dei distância nem medida Depois que me falaram do teu nome Depois que me contaram tua vida Depois é que cheguei a conclusão para o coração Não dei distância nem medida E agora que nós sabemos que o nosso amor é incondicional Que importa para nós dois que falem bem ou falem mal Eu sei que existe alguém que quer separar a nossa união Mas eu confesso com sinceridade que é teu, meu coração Então você vai Іerman Aí você vai dizer que eu o nosso amor é incondicional Mas eu sei que vocêzeich gardens Eu sei Lulations